Salve, salve família da Optogen, hoje estamos aqui na Bahia em um episódio especial, hoje iremos avaliar e conversar também com Baianinha. Fala, rapaziada, beleza? Aqui pode gritar nesse lugar que a gente tá? Pode, tá tranquilo, por enquanto pode. Você é doido, não faz de nada, olha as ideias. E aí galera, beleza? Vamos gritar então. Tudo bom, gente? Vamos falar sério agora que amanhã tem um dia importante pra mim e quero compartilhar um pouco hoje pra vocês sobre isso, hein? E o gorilão tá aqui, né? Isso aí, Baianinha. Pra dar uma força aí antes do campeonato, fazer uma avaliação e mostrar pra vocês aí como é que tá aqui antes de começar, né? E me fala uma coisa, Baianinha, essa daí é a sua primeira competição, certo? Isso. E você tava falando aqui agora pra mim que você vai em três categorias, né? Vai na estreante, você vai na júnior, pra quem não sabe você tá com 23 anos, né? E você vai também na Open, certo? E qual que são as suas expectativas, assim? O que você tá achando de como o seu shape tá reagindo pra uma primeira competição e como é que você acha que vai se sair lá? Olha, referente ao shape, eu acho que eu ainda tenho muito a melhorar, mas... Pra quem é estreante, tá começando agora, eu acho que eu cheguei no nível legal. Eu dei meu 100%, então pra mim... Com certeza, o número é bastante. Mas eu tô bem confiante em questão de coisa, porque eu estudei muito. Não foi pouco não, eu estudei, treinei muito. Sim, se tem uma coisa que você faz bem, se tem uma desenvoltura boa e a sua linha é muito boa. Então isso já é metade do caminho aí pra biquíni, mas você também tá numa condição muito legal. Claro que tem coisas a sempre melhorar, mas hoje a gente vai dar uma olhada no seu shape, que é amanhã que você compete. Então a gente tá aí na carbagem, certo? Isso. Isso aí comendo, tá até ali um arroz sendo feito, né, banhaninha? É, um arroz. Tomando cuidado pra não queimar, né? É, e não pode esquecer ainda. Mas vamos dar uma olhada no seu shape aí, eu dou uma avaliada e... Vamos ver, vocês vão ver também, vamos lá. Isso aí banhaninha, vamos lá. Isso aí, gente, desculpa, porque tá o Paulo aqui. Nessa parte. Ó, banhaninha, eu olhei seu shape alguns dias atrás, a gente fez uma avaliação e olha, você deu uma boa melhorada em questão de que sua cintura conseguiu afinar mais, tanto de frente, dá pra ver uma boa diminuída na circunferência, mas de lado também ela tá bem mais chapada e a carbagem tá dando certo, porque você já tá de noite e não tá... Isso daí seria a banhaninha estufada, né, digamos assim, porque comeu mais carbo hoje, né, então você vê que não tem estufamento. Sua linha de frente e de lado tá muito boa, de costas, você ainda tem que melhorar detalhes, mas, mano... Sua linha tá espetacular, uma outra coisa que você tem que bater também é no seu ombro. Quanto mais você conseguir desenvolver o seu ombro, com essa cintura que você tem, você vai começar a, vixi, cada vez ficar um bagulho mais... mais velho. E você já tem muito isso, mas tá top. Tá na condição legal. E sua linha é muito boa. Parabéns. A questão tá precária aqui mesmo, hein. Mas tá, tá bom. Tem que agradecer, né, pelo menos agora tem arroz finalmente. E, Baianinha, você começou a carbar hoje? Até ontem você não tava comendo nada de carbo? Não, eu fiquei desde segunda até sexta sem carbo nenhum. Só uma gordura, então. E agora você começou a adicionar o carbo, então essa sua refeição aí tem cem gramas de arroz. Sem sal, né? Sem nada. Isso. E você tem cem ml de água também. Acho que tem. É cem ml, gente. Ó, vamos lá. Vou explicar tudo. Bom, me explica. Foi biscoito de arroz o dia todo hoje. Ah, te chupou a água inteira do corpo esses biscoitos, né? É pra isso, é? Sim, porque é um alimento seco, né? Nossa, mas é gostoso, né? É gostoso. Ainda mais quando tá assim, né, sem carboidrato há um tempo. Você nunca tinha passado por um tipo de dieta igual uma finalização na sua vida, né, provavelmente? Não. E como é que foi pra você ficar esse tempo todo se controlando de comer, se privando de certas coisas? Como é que agora você se sente aí numa pré-compensão? Você ainda não competiu. Eu sei que por experiência própria depois você vai sentir um alívio. Mas agora o que você já tá sentindo? Realmente isso valeu a pena? Esse esforço que você fez? Cara, é tipo assim, eu tô sentindo que tudo isso, todo esse processo tá me dando uma maturidade espiritual e com coisas mais de, tipo, por exemplo, eu era muito banda boa, eu tô ficando mais pé no chão. Você tá tendo objetivos, você tá te trazendo mais... É, e aí eu fico sem comer, eu consigo ficar totalmente ali, tipo, sem frio ali mesmo, não me importo com aquilo. Isso aí, isso eu falo pra galera também. Quando você se coloca em competição, ou ao menos quando você faz musculação, você tá criando esse hábito, você tá colocando uma dificuldade no seu corpo, ele quer ficar parado, ele quer comer coisa gostosa. Mas quando você se coloca, prova em relação a essas coisas, você pode fazer isso pra qualquer outra coisa na vida. Você aprende a ter essa determinação, essa persistência. E nada melhor que a gente fazer as coisas e ver o resultado no nosso corpo e isso vai deixando a gente mais feliz e motivado, né? Muito, mas não. É outra coisa, né? Você vê que tá dando certo, você quer fazer mais, mas... Você passou por um processo de hiper hidratação também? Sim. E como é que foi pra você também esse negócio de beber muita água? Qual foi o máximo de água que você bebeu? Eu tive que beber oito litros de água. Como é que foi? Você já tinha bebido antes? Não. Mas foi, assim, é ruim, né? Você começa, não desce, o água começa, sei lá, e pro coração, não sei o que que acontece, dá uma dor aqui. Mas aí a gente vai falsando, eu tomei aquele suquinho Glitch também, né? Tá, você colocou um suquinho, tá? Pra dar um sabor. E fica bem, você fica com um fluxo tão forte de urina, né? É. Que fica até meio machucado e tal, mas... É, você sabia que o maior diurético que existe realmente é a água. A água, o maior diurético que tem. Sim. Dá certo. Então, se eu tava com muita água, agora você tá aí com seus 100ml. É, hoje eu acho que eu bebi ainda 500ml de água só, ou 400ml durante o dia. Por aí? Só isso, e amanhã sem água. E o arroz saindo de boa? Tudo bem, tudo bem seco, assim, né, meio... Sem sal, né? Sem nada, mas é isso aí, a vida é assim, galera. Depois da competição, ela vai provavelmente comer alguma coisa do gosto dela. Até a gente falou sobre isso, você falou que... Ela é legal, a cabeça da banhaninha, porque ela... Eu perguntei, ai, quando você sair, você vai poder comer o que você quiser. Eu falei, não, eu tô de boa, vou comer só um negocinho de boa, certo? Mas essa é a mentalidade, porque também... Eu tive muito esse erro como atleta. No começo, eu pegava e saia do campeonato e já saia comendo, regaçando. Você acredita que teve um campeonato que eu ganhei 10kg em um dia? Não. Tive a barriga da miséria. Nossa, eu fui num rodízio de carne, eu fui num rodízio de pizza, eu não parava de comer. Comer tudo que não comemos outro dia, né? E quase morri, né? Tipo, e não faz sentido você fazer isso. Quando você quer realmente criar um corpo estético, que também é o que a Baianinha busca, tem que ter muito estético pra estar na biquíni, ela é uma biquíni muito estética, aliás. Você tem sempre que manter aquele shape naquele formato e ir melhorando ele cada vez mais, densidade, o volume. Mas trata disso, né, Baianinha? Eu vou deixar você comer em paz agora. Eu... Vai pra hoje. Vou finalizar o vídeo. Já? E o que que você tá... Quer? Eu vou comer depois, não. Você tem que comer só 100g. É, tem que comer só 100g. O que que você tá... Você vai se tratar? Você já vai vir com merda, né? Você não conhece o Tatá? Ele não conhece o Tatá. Gente, aí você conhece o Tatá? Não. Vocês não conhecem o Tatá? Quem é o Tatá? O Tatá é foda. Você vê o que eu falo, né? Como é que vocês não conhecem o Tatá, pô? Então eu vou mostrar. E me fala, o que que você tá pensando em comer depois da competição? O que que você tá te dando vontade? Hum... Pizzas. Pizzas? É o negócio que você mais gosta. É porque hambúrguer é pra ele comer na dieta, né? Toma. Mais uma pizzazinha, um bolinho, né? Um bolinho, um bolinho. Bolinho. Do meu aniversário que eu vou fazer. Eu quero presente, meu Dr. Jim. Sim, senhora. Quero presente, hein? 24 anos de banharinha, vai. Ah, agora é isso. Agora eu sou atleta. Não sou, não quero mais ser pro player de nada, entendeu? Cansei dessa vida porque eu queria ser pro player. Não quero mais. Agora eu sou atleta. Me fala, qual que é a maior diferença entre ser um pro player e ser um atleta profissional? Ah, muita vida, né? Porque você... Em relação a quê? Com tudo, tudo, tudo. Assim, você fica mais livre. Porque, digamos assim, você, a um certo ponto, um tempo atrás, você, digamos, tava mais uma vocação de ser uma jogadora, ser streamer, do que de ser atleta. Aí você saiu disso que você já tava com um certo sucesso, um reconhecimento, pra ir num outro ramo que você vai ter que batalhar por sua imagem, por você, né? Mas o que que te motivou a fazer isso? Porque realmente, se gasta muito tempo nos dois, né? Não tem como fazer o outro. É uma história longa, tá? É uma história bem longa. Bom, fala aí, se você não queria conversar? Mas eu vou resumir assim pra vocês. Eu, basicamente, eu tenho sete anos de cenário de games, né? Mas, infelizmente, nesse cenário, é meio complicado pras mulheres. Principalmente, alguém que tem um lifestyle, assim, tal, a galera é muito machista lá. Então, eu fui muito atacada, gente, muito atacada. Eu nunca tive um reconhecimento mesmo. Tá. Mesmo eu jogando bem, eu sempre fui xingada por, sei lá, tô usando um decote e a galera tá me xingando. Tô usando um shortinho e a galera tá, sabe? Porque na cabeça deles não corre. Uma inveja, não deixa de ser. Ah, não sei. Mas, assim, no fisiculturismo, eu tô gostando muito porque as pessoas são bem mais legais. Eita, o arroz do ano. São bem mais legais, tipo, são mais maduras. Eu não sabe, é outra vibe. É, mas é, sim. Outra vibe. São dois mundos diferentes. Eu gosto muito também. E um você fica muito ativo mentalmente e no outro você fica muito ativo fisicamente, né? Às vezes eu vejo que o maior problema de gamers, assim, de cara que fica muito tempo em escritório é ficar com o shape bom, né? Porque o cara fica o dia inteiro sentado, não faz exercício. Você foi com um outro estilo de vida, digamos, né? Contrário disso. Por isso que, é, no seu lugar eu também escolheria isso. Eu vou te falar, tava toda torta já. Escoliose, não sei o que lá, pra lá, pra cá. Enfraquece muito, né? É, porque você fica lente. Quantas horas você jogava por dia, em média, quando você tava no seu máximo? Por dia. Eu ia ter uns dois dias, assim. Dois dias, assim. É, tipo, dois dias, direto, direto. Você só ia no banheiro e pegava alguma coisa pra comer, mas o que você comia? Você não fazia comida. Ah, qualquer coisa. Pão, comia pão. Isso. É. E era o que tinha. Tá bom, aí você vê, né? Mas aí você tava levando essa dedicação agora pro fisicoturismo e eu vejo que você evoluiu bastante e, com certeza, por conta disso, essa determinação que você tem. E você vai muito mais longe. Parabéns por você ser uma pessoa regrada também, viu? É isso aí, galera. Então, agradeço aí vocês. Baianinha, se quiser deixar um recado aí pra todo mundo que é seu fã, te assiste, é bom. Um beijo, gente. Um beijo pra vocês. Acompanhe aí amanhã. Vai ser magnífico. E é isso. E é isso aí, galera. Deixe seu like. Também se inscreva no canal da AdaptoGene. Se você quiser mais conteúdos como esse ou qualquer um, peçam aí. Sempre será legal. Tamo junto, família AdaptoGene. É nóis. Tchau. 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 E o bom é que você foi em três categorias, então se a primeira você te pegou de surpresa, a segunda e a terceira, foi mais de boa. Eu não consegui ver pessoalmente ali você competindo, eu vi um pouquinho, mas sua condição está muito boa, sua linha está muito boa. A categoria mais difícil, acredito que pra você, deve ter sido a Open, né? É, a Open tinha uma galera mais... Tem mais atleta assim. Mas é isso aí, vamos ver agora o resultado, ainda tem as finais. Você vai agora descansar um pouco, né? Eu vou comer, irmão. Claro, tem que comer, né? Mas está sem água ainda, ou está com um pouquinho? Nada, só me deram o sal, sal e a água. Mas é isso aí, então galera, a gente vai acompanhando aqui a baianinha. E agora galera, já quero o próximo. Já fala aí, adaptorgin, pelo amor de Deus, adaptorgin, já manda o próximo campeonato aí pra baianinha ficar bem grande. Eu quero ficar com o ombro do tamanho do gorila aqui, ó. Tá vendo, baianinha no modo hard, qual a próxima competição da baianinha? A Jennifer que me dá pra falar. É, vocês sabem também. Quem fala é a chefa. A chefa que fala. É isso aí, tamo junto. Fala rapaziadinha da Adaptorgin, vim aqui rapidinho entrevistar o meu pai e a minha mãe pra ver o que eles estão achando disso, né? Ô, fala aqui ó, o que você tá achando da sua filha no bodybuild, assistindo nada no fisicoturismo, o que você tá achando disso? No começo ele estranhei, mas agora eu tô gostando, ela tá linda. Ela chegou chorando, gente. Chegou lá chorando. E você? E você, o que você tá achando da sua filha no fisicoturismo? Fala aqui pro canal da galera. Tá braba. Muito bem, tô bem, gostei. Filho de peixe, filho de peixe. Mostra aí seu shape, vai. Filho de peixe. Faz aí o topo e cê. Faz aí o chefe. Ah, chefe. Cheio de suco aí, não tem shape? O cara tá cheio de suco e não tem shape. Não é suco. Não é suco, negócio de suco é bom. Eu não sei o que é isso não. Cê sabe o que é isso? Cê sabe o que é isso? Eu tenho entrevista aqui também. Olha como é que tá a barriga. Tá bem. Tá sentindo estufamento, alguma coisa? Eu tô sentindo um pouco de gases. Tá, normal. Você carboa, né? Muito carboidrato, pouca água. Aí vai começando a fermentar esse carboidrato e vai começando a criar gases. Mas tá bem controlado sua barriga. Tá no lugar, né? Sim, cê manteve o shape das prévias pras finais. E agora que cê vai subir nas finais, como é que você tá? Porque cê já subiu e descansou um pouco, né? Até dormiu um pouquinho. Me arranjaram um cantinho ali da salvação, família. Pra tirar um cochilinho. Dei uma melhorada aqui. Mas a banhaninha, ela tem simplicidade. Cê é muito humilde. Porque a gente só colocou ali um papelão ali e ela dormiu. Mas não, no momento do jeito que tá, né? Melhor que nada, família. Pô. E aqui tá muito frio, galera. Tá muito frio. A Bahia em si é calor pra caramba, mas aqui dentro deve estar tipo uns 15 graus aqui dentro. Calma, não sei o que tá acontecendo, gente. Também ou é muito calor ou é muito frio, né? 880. É, eu te cortei. Você, como é que cê tá sentindo agora? Pra subir nas finais? Eu quero minha premiação. É, isso aí. Entendeu? Que a minha premiação é o troféu e depois a comida. E o que cê tá pensando em comer? Eu tô pensando em comer uma pizza. É, tá firme na pizza, isso aí. E você? Eu? Você faz refeição livre? Eu? Refeição livre? Você não faz? Não, como mais. Por quê? Porque eu prefiro. Você não gosta de comer? Gosto, mas não me faz... Nem um hambúrguer? Às vezes como, eu faço meus hambúrgueres. Acarajé, não? Acarajé, a baianinha tá me chamando pra comer um acarajé. Eu vou ficar com diarreia, perder 15 quilos. Mas é pior que a dengue, o agulho. Mas não, eu tenho vontade mesmo de comer um acarajé. Eu tenho. Um pedacinho, só comprar. Não, não, nós vai testar isso daí. Será que eu vou trazer esse troféu aí pra adaptor de ouro? Vai trazer o acarajé de ouro aí pra adaptor de ouro. Isso aí. Camarão, batapá, caruru, pimenta. Isso aí, ó. Vamos aí aquecer agora, então, né? Beira, what's coming? I'm locked in. You know that I'm winning, I'm top 10. You know that I came from the dog pink. You want it, you get it, you drop dead. The rebel who came from the bottom. My enemies know that I got it. I'm planting my seeds in gardens. Then watching them sprout and harvest. The greatest was always in my plans. Battle the kid, it's white flags. Not on my level where I stand. Got it, I'm shooting the hot hand. Out of the gym, I was locked out. I failed, the kid was a dropout. I changed the game and it's up now. The city that need me is clear now. The people that's given to damage. The people that's given to... Sandman, I can tap dance through the energy blast. Run flat, never pop your orbit. I keep energy in storage. I see spinning the globe, my fingertip itch. If I could pluck the earthquake hit, look at the wrist. Look at your body, I shake it and shift. Big fish in a small pond. Godzilla with a boot on. I step into your lawn. Turn skyscrapers into croutons. Get the button going high speed. Need a megaphone to announce me. I ain't moved through the big me's and the top pick. Got a big flea. Right, sit back, better breathe. É isso aí família, o resultado aí. A Vaianinha levando dois troféus de top 3. Falando uma coisa que a gente não falou aqui, você se preparou basicamente em um mês, né? Foi bem rápido. Eu decidi em cima da hora, galera. Não tive muito tempo não. Mas bem eu fui contento. É isso aí, tava muito bem a Vaianinha. E agora buscar cada vez mais condição. Acho que foi isso aí que faltou pra ela nesse quesito, porque a linha dela é muito boa, como vocês puderam ver. E é isso aí galera. E é isso galera, vai competir? É, vai competir ainda esse ano? Se eu conseguir ficar sinistrona, porque agora o próximo eu quero ver em sinistra. Isso aí, isso aí. Aí eu venho. Melhor. É isso galera, deixa o like, se inscreve aí. Se inscreve no canal. Mensagens positivas aí pra Vaianinha, qual campeonato vocês acham que ela tem que ir. E é isso aí galera, tamo junto. Um abraço, tchau gente. Tchau.